E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um... ...cafezão dialético saindo nessa terça-feira pra vocês. É o seguinte, eu vim falar de carnaval, porque inclusive amanhã deve sair um vídeo, que eu gravei agora há pouco, vocês vão me ver com essa mesma roupa, um vídeo sobre história do carnaval, com conceitos de história, de sociologia, vai ser muito legal, tá? E aí a Marília, né, Mozão, falou assim, faz o café dialético falando agora do seu com o carnaval. E é isso, porque eu sei que tem muita gente aqui que gosta de carnaval, tem muita gente que não gosta de carnaval, e eu vou falar um pouco dessa minha relação. Eu diria a vocês que eu tenho uma relação historicamente, na minha vida, que é uma relação conturbada com o carnaval, mas que há muito amor também, eu explico por quê. Por quê? Desde pequeno, sempre carnaval pra mim foi sinônimo de vou descansar do colégio. Eu não gostava da escola. Eu não gostava da escola. Desse modelo, na verdade, esse modelo de escola presídio que eu sempre falei pra vocês. Mas eu cresci, não é só porque, ah, você foi estudar carnaval aqui, gente, aqui, ó, é dialético, tá? Que eu não vou passar nenhum conteúdo de aula pra vocês. Mas, é... Você sabe que, uns 15 anos pra cá, até menos do que isso, acredito, os carnavais no Brasil passaram, tirando, por exemplo, o Rio de Janeiro, e festas de carnaval, por exemplo, com trios, eles passaram, os chamados bloquinhos de rua, eles passaram a ter um pouquinho mais de sentido, novamente. E eu tive uma... Em 2009, eu... Na minha pós-graduação na UFMG, eu fiz um estudo sobre carnaval em Belo Horizonte. E naquela época, eu discutia o porquê do carnaval de Belo Horizonte ter caído, E como que era antes? Porque ali em Belo Horizonte, eles diziam que o carnaval de escolas de samba em Belo Horizonte era grande até a década de 80. E depois, esse carnaval de Belo Horizonte caiu e de São Paulo cresceu. O do Rio de Janeiro sempre continuou a ser o maior de escolas de samba, tá bom? Desculpem, gente. Aí eu estudava, porque ali em Belo Horizonte, tinha uns diretores de escolas, que são escolas... Ficaram escolas meio que à margem, né? Desse processo. E falavam que... Eles achavam que teve alguma traição, alguma coisa e tal. E aí eu fui fazer a minha pós-graduação e eu quis estudar sobre isso. É uma questão de história, problema. Definiu o porquê e qual que é a importância desse carnaval. E aí eu fui descobrindo que existiam vários blocos em Belo Horizonte nos anos 20, nos anos 30. Bem antes aí das escolas de samba. As escolas de samba, elas são mais da década de 30, no Rio de Janeiro. E eu fui me interessando muito. Eu sempre gostei muito de música brasileira. Sempre gostei muito de música em geral. Eu gostaria muito de fazer vídeos aqui de música falando da minha experiência. Não como musicista, porque não sou. Vocês veem a guitarra aqui? A gente ainda tá dando pra mim a minha guitarrinha aqui, ó. O pessoal vira e mexe pergunta, tal, mas aqui é só pra estudo mesmo, que eu tenho desde adolescente. Não essa guitarra. Essa guitarra é mais atual, né? Olha aí eu desviando o foco do café dialético aqui. Mas eu tenho aqui uma simplesona, né? Uma Tajima 530, tá? Sonho, ter uma Fender. Enfim. Mas não adianta ter Fender e não tocar, né? Quem sabe um dia o pessoal acha que vai ter uma Fender e vai sair tipo arrasando. E não. É só mesmo. Tem muito tempo, inclusive, eu tava estudando e parei também durante um tempo. Enfim. Voltando. E eu sempre gostei muito disso, de debater, de discutir sobre música. Eu acho muito bacana as histórias que a gente conta. Infelizmente o YouTube não permite a gente fazer esse tipo de... um vídeo mais aprofundado, mostrando exemplos. E aí que... isso tudo foi realizado quando, por exemplo, em 2012 ou 13, o Carnaval de Belo Horizonte de rua, ele tinha crescido bastante. Hoje no Brasil inteiro ele é grande, tá? Não é só em Belo Horizonte, não. Então você tinha os vários blocos, você tinha o Então Brilha, você tinha o bloco do Toca Raul, você tinha o bloco da Praia, que isso é interessante destacar também, que... eu moro em São Paulo e eu tô sempre lá, sempre que eu posso, eu tô na Avenida Paulista fazendo a ocupação do espaço público por direito. Aos domingos, quando a Paulista fecha para os carros e abre para os pedestres, eu tô sempre lá passeando com os meus cachorros, com a minha família e tal. E lá em Belo Horizonte tinha isso na Praça da Estação. Pra quem conhece a Praça da Estação, foi um movimento que a gente construiu lá de ocupação do espaço público, mas não tinha apoio da prefeitura. Então ela já teve quebra-pau lá, que era a chamada Praia da Estação. Na hora que eles ligavam lá as fontes, a gente entrava com tudo na Praia da Estação lá e se banhava. Eu ia muito pra fotografar. Tinha campeonato de futebol, tinha música, os blocos de carnaval ensaiavam ali. Era muito gostoso. E eu tava ali nesse meio, eu já tava apaixonado por aquele processo, sabe? Eu era já formado, já tem o quê? Tem 13 anos isso. E eu era apaixonado por isso. Até que a gente teve o nosso bloco em 2013, que é engraçado falar, isso que a gente reuniu, discutiu o nome do bloco e tal. Ia ser um bloco popular, assim como vários outros. E a gente queria resgatar a tradição de blocos feitos pelo povo e do povo. Não sei se deu certo ou não, mas foi muito gostoso. A gente juntou com outros blocos, com o bloco da praia, juntou com todo mundo, era um movimento grande e foi muito gostoso. E foi muito gostoso. Chamava-se... O nome... Ficou um nome muito ruim, na minha opinião, mas que o povo votou, né? Que era o... Liberdade... Liberdade mesmo que na tora. Achei feio demais, porque era Belo Horizonte, na tora o quê? Que na tora. No final das contas, esse nome foi deixado de lado. O bloco se chamou Bloco Sujo, porque a gente se... Qual que era a nossa fantasia? A gente comprou uns sacos de argila e a gente jogou argila no corpo e foi embora. Na verdade, a terminação aí de bloco do sujo é uma terminação sociológica para blocos feitos pelo povo, onde não necessariamente você tem uma fantasia completa, ou não necessariamente você tem uma fantasia, mas você vai nas ruas brincar o carnaval. Foi muito gostoso. A gente ensaiou, a gente tinha um sambinho enredo, na verdade, umas marchinhas que eu compus. A gente tinha estandarte feitos lá por estudantes, inclusive, de artes da UFMG. Foi muito gostoso, foi muito legal. Só que eu parei por ali no carnaval e é aí que eu queria chegar para vocês. Eu amei, eu participei, eu participei da construção do carnaval daquele ano em Belo Horizonte, curti todos os dias, fiquei muito cansado, mas depois eu passei a ter um discurso de ódio ao carnaval. E como que explica isso? Não se explica. Talvez eu não vou ficar aqui citando nomes ou entrando em detalhes nesse sentido, que eu acho que é injusto de minha parte, porque o maior culpado, o maior errado nessa história foi eu. eu. Mas eu adotei um discurso de pessoas próximas a mim que não gostavam do carnaval e eu morava no bairro do carnaval em Belo Horizonte, que é o Santa Tereza, onde tinha um dos carnavais. Não só lá, mas hoje eu não moro mais em Belo Horizonte, eu moro em São Paulo. E eu vi, assim, eu assumi um discurso de carnaval. Ainda fui num bloco no outro ano, fui num bloco que era fantástico em Belo Horizonte, chamado de Alcova Libertina. Procurem Alcova Libertina no YouTube. Eu não vou falar aqui porque é muito forte, mas procurem. Eu fui. Tem um clipe deles lá. Eu fui e tal, mas, assim, nos outros anos eu passei falando mal de carnaval, falando que eu não gostava, não queria ver nem desfile de TV. Eu acho legal ver desfile de TV, eu sempre durmo, né? Mas é sempre legal, né? Quando você vem a alguma escola que faz algum cunho crítico, social, eu acho que é fantástico. E é uma grande festa, tem que levar em consideração os carnavalescos, a comunidade envolvida, o povo envolvido e tal. Eu conheço muito pouco nesse universo de escolas de samba, tanto é que o vídeo que vai sair amanhã eu não falei de estilo de escola de samba, eu falei, foquei mais na história da chegada do carnaval e dos blocos, também do carnaval europeu, medieval, veneziano, que é o moderno, mas indo lá na antiguidade, né? Mas eu assumi um discurso que não era meu. E o erro era meu. O erro, sim, era meu de fazer isso. O erro não era de ninguém, de não gostar do carnaval, as pessoas têm um direito. Mas eu assumi esse discurso, então eu passei a odiar o carnaval. Quando eu me vi, me enxerguei que esse carnaval que eu estava fazendo um negócio que não era meu, veio a pandemia e o carnaval parou, o carnaval acabou. Então, gente, hoje, a gente já está vendo aí os bloquinhos, eu vejo o pessoal fantasiado nas ruas e tal, mas talvez eu não participe, né? Acho que eu perdi o pique para isso. Sabe quando você fala assim, pô, não aguento mais, o meu negócio é ir tipo assim, num bloquinho, ficar dez minutos e voltar? Na verdade, naquele tempo, eu gostava de ir muito para fotografar, acessar. Eu acho que eu vou até deixar meu Instagram de fotografia aqui, que eu tenho um trabalho de fotografia autoral, não é nada, mas eu gosto de fotografar, é isso. Para quem gostar, me segue lá, porque eu acho que é legal, sabe? Me passa também, se vocês fotografam também, que eu acho que é gostoso, eu adoro ver fotografia, é uma das representações, formas de arte que eu mais gosto e tal. Não sou nada, tá, gente? Mas eu gosto. E aí, enfim, eu vi que agora está tendo e tal, aí eu vi que esses dias aí, domingo, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, ontem, no domingo, teve o bloco lá da Augusta, aqui em São Paulo. Não, mas que legal, talvez eu vou ou não vou. Acho que eu fiquei meio traumatizado, eu fiquei meio mal, apesar de gostar, eu ainda me sinto distante. Mas eu sou aquele que agora gosta mais de apreciar. Talvez assim, eu vejo o pessoal lá e falo, pô, que legal. Eu gostaria muito de fotografar. Vamos ver como é que vai ser o carnaval desse ano na hora que chegarem os blocos mais. Porque eu amo fotografar, eu amo fotografia. E aí eu vou... Eu posso até fazer um vídeo aqui mostrando se eu fiz essas fotografias ou não. Vamos ver, eu vou ver com a Marília se a gente encara o bloco ou não, tal, não sei. Mas tem que ser uma coisa muito família, assim, né, pra gente? Tipo assim, não é família no sentido conservador e tradicional. Para, tá? Eu falo família no sentido de a gente não fica até tarde porque a gente tem compromissos, né? Então é isso. Eu queria falar um pouquinho dessa minha história do carnaval que ela não acabou por aqui. Tá? Eu ainda tô me guardando pra quando o carnaval chegar. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. O carnaval pra vocês, ele faz sentido ou ele não faz? Ele encontra uma festa popular e ele é super fundamental, ele é super interessante. Vocês vão ver se tudo der certo esse vídeo aí, esse estudo que a gente fez aí sobre a história do carnaval. Tem análise crítica social sobre isso também. Mas eu quero saber o que vocês acham. Vocês utilizam o carnaval o quê? Tem aqueles que vão utilizar pra estudar. Mas é uma minoria. A gente percebe até aqui mesmo pelo YouTube que reduz, né, no carnaval ou em qualquer feriado reduz o número de visualizações. Quer dizer que tem menos gente aqui estudando. No meu caso, que é um canal de estudo, né, voltado aí pra ciências humanas. Mas tem gente que gosta, tem gente que vai pra farra, tem gente que adora aí, né, adora uma micareta, né, uma parada hétero. Eu não gosto não, mas enfim. É, eu gosto mesmo... Ah, fala a verdade, eu gosto mesmo é de um boteco. Aham, sei. Play, 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 play. Por que que eu tô falando isso? A Marília vai editar esse vídeo. Ainda processando, Pedro Renaud dizer que gosta de sair de casa e ir em botecos. KKKK. Sim, eu não iria deixar passar batido. E vai rir de mim. Mas quando eu era lá naquele tempo do carnaval, eu gostava mesmo, era do boteco. Essa eu tenho que contar. E aí a gente ia lá no carnaval e tal, 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 de madrugada na Avenida Amazonas. Pra quem é de Belo Horizonte, deixa aí. Tinha o bar do Nonô. É um bar que você toma cervejinha em pé. A gente ia lá comer uma língua de boi. Às vezes eu já cheguei a tomar um caldinho de mocotó, aquele calor descendo. Eu pedia sem cartilagem, tinha uns amigos que pediam com cartilagem. Tomava cerveja, tinha aqueles que tomavam cachaça. Era gostoso. Não que eu frequentasse. Tá bom, Marília? Tá bom, mozão? Não que eu frequentasse. Mas era muito gostoso. Naqueles momentos eu frequentei e era muito gostoso. Ai, ai. Bons tempos. E assim, me bateu a nostalgia aqui. Enfim. Vou ficando por aqui tomar o último gole do café. Na verdade, os dois últimos goles. E brinque o carnaval. Aproveite esse carnaval. É juízo, hein? Beijo.